Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao AllSpeedDrive, o meu nome é António e se és novo no canal, já sabes que tens de fazer agora mesmo, carrega já aí em baixo o botão de subscrever, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me também nas redes sociais para estar a parte das novidades todas que eu trago aqui ao meu canal, já sabem pessoal, aí em baixo na descrição está aí o meu site www.allspeeddrive.com, não se esqueça de visitar o meu site que tem muitos e muitos produtos para levar aos carros, aliás, tem aqui atrás muitos produtos que eu estive agora a usar para lavar aqui o TT, e se estivermos agora neste momento a lavar o TT, o TT está limpinho, estamos aqui dentro, o carro está limpinho, o que acontece pessoal, como vocês sabem pelo título, é verdade, o Fiesta vai embora, tivemos alguns orçamentos, tivemos alguns valores, e nada compensa pessoal, tivemos a ver a cabeça para o carro, ficamos por 120€, se eu quisesse outro motor são mais de 200€, e depois há outras coisas a fazer, porque tem que fazer a substituição do kit de distribuição, e muitas outras coisas que fomos descobrir com o longo do tempo, podíamos ser no carro, e a caixa tem uma folga do caraças, por exemplo, é só um casquilho, pode ser só um casquilho aqui, mas pronto pessoal, são problemas e problemas que vão somando, e vão sempre dando dores de cabeça, pá, como vocês já viram pelo título, é o que vai acontecer, este vídeo então, é basicamente a despedida aqui do Fiesta, não durou muito pessoal, só durou basicamente 2 vídeos, e durou 200km, 200km, já pronto, já melhor que nada, e pronto pessoal, vamos agora para a casa do meu amigo Carlitos, vai lá um secateiro buscar o carro, e o carro vai se fazer à estrada, por isso, pá, acompanhem o vídeo pessoal, já sabem como é que é, deixem o vosso apoio, deixem já o vosso like, subscrevam aí o canal, e bora lá então para a casa do carro, vamos ver como é que vai correr esta situação, porque por acaso estou curioso, o meu carro iria morro de remoto, sim, Bem pessoal, já estamos aqui em casa novamente, aqui do meu amigo Carlitos, como eu vos disse, chegamos Vamos à conclusão que não justifica de todo arranjar o carro, não é Carlitos? Vale a pena arranjarmos, porque fica mais caro o gasto, tipo, basicamente vamos ter que gastar mais dinheiro do que o próprio valor do carro, e não só porque depois podemos arranjar isso e vir ainda mais problemas, a cena é mesmo essa? E nunca vamos reparar tudo, não é? Juntas, tu queres uma descarbonização, pá, muita coisa, mas pessoal, chegamos à conclusão que mais vale despachar o carro, o que é que vamos fazer? Mas já pessoal, venham aqui ver o carro, vamos aqui ver, bem pessoal, relativamente ao carro, pá, acho não há muito a dizer, vamos vê-lo aí entrar para um reboco, supostamente o gajo de reboco vem aí, um secateiro, espero bem que ele não falhe comigo, não é? E, pá, após isso, será o adeus do Fiesta, não durou muito, 200 quilómetros, como eu disse, não acredito? E 14, e 14, e 14, e 14, são, porque os 14 são importantes Por isso pessoal, aqui está o bicho pessoal, pussemos ele cá fora, coitadinho do Fiesta, hã? Ô, já lhes falta uma moto que nós já tiramos, está na mala, foi para sacar as lâmpadas antes do gajo de levar o carro, ao menos chegamos com as lâmpadas, coitadinho dele sabe que ia dar aqui uma longa jornada, mas só foram 200km pá, é como eu vos disse, a reparação não compensa de todo a razão pela qual comprei este carro é porque também já tinha tido um e nunca tive problemas, tive a versão a seguir, mas o motor era o mesmo nunca tive stress, mas pronto, olha, é vida agora mais tarde, iremos comprar outro, algo melhor ainda em vez de comprar assim, investimos mais um bocadinho e compramos algo melhor por isso, vamos ver se o gajo aparece ou não, já estou fora esperando o gajo marcamos com o gajo, é para marcar para as 6h e o gajo, vejam lá as horas saí de 39 e o gajo ainda não apareceu, vamos lá ver o que vai dar o Carlos, pá, ele queria ficar com o carro, ele queria repará-lo e tudo mas aí se tomava a pena, não é Carlos? ia fazer um galinheiro uma casota para os gatos, não é? uma casota para o carro para os cães, o carasso pá, está lá para muitas coisas espaço lá, isto é comercial, não é? espaço lá está lá para muitas coisas, pá pá, por acaso, agentes do carro, nem acho, por acaso, pessoal este carro, este modelo, até já sai como agentes sociais ou seja, já é 14, que é um bocadinho fora do comum neste modelo por acaso, não costumo ver nestes 200 itens mas, pá, este interior, aqui cheio de pormenores tem aquele cheirinho... um rádio aquele cheirinho é o quê? o que é que cheira aqui é isto? um rádio que já ninguém tem, mas ainda dá para meter cassetes por exemplo por exemplo, isto são extras, pessoal são extras, pá vintage vintage, old school, vintage exato, é muito bem categoria muito bem, muito bem pá, aqui, olha, mexe ali só com a caixa mexe ali com a caixa lucidária, para o pessoal ver a vana só mexe assim para o pessoal ver a fogo tem um bocadinho de nada tem um bocadinho de nada tem um engatado e tal vocês nem sabem se ela já engatou, se ainda não engatou ela para trás percebes, para a frente é que não parece que tem manteiga, ó Carlos, não é? Jesus está nova está porta-luvas que abre e fecha ah, pois aí, funciona a porta-luvas? ah, a bateria mas olha, bem ali com um pacotinho de açúcar não sei porquê, que já não fui eu uma caneta buzina esta caneta aqui a buzina pois não tem bateria pois é que não buzina pois porque este rapaz também lembrou-se a bateria está desligada já que o gajo vem buscar e já é que se lixe ele trouxe uma bateria boa e pôs uma velha que não funciona tem um cinzeiro não tem cigarro lá dentro tomar um dentro do carro mas pronto o botão que roda o gajo está mesmo assassinado em termos de interiores mesmo sujo estava mesmo só o carro estava cheio de terra mesmo estava mesmo o carro estava mesmo muito sujo era uma pessoa que não tinha o cuidado eu nem me estou a acreditar o gajo não apareceu uma palhaçada autêntica temos aqui a frente só limpinho que eu estive a lavá-lo hoje ó a brilhar pois é que como era sabem ospeerive.com aí embaixo tem todos os produtos para vocês lavarem os vossos carros está ali o fiesta ela vai ficar aí mais uma noite pelas vistas só para vocês aqui uma ideia temos aqui um saco cheio dos produtos todas as produtos são disponíveis no meu site dá tudo lá no meu site ospeerive.com vai cheirar bem como o caralho e isto é uma palhaçada então uma pessoa marca isto com um palhaço este gajo é um palhaço num sucateiro já estou a marcar cerca de 3 dias cerca de 3 dias e no dia em que ele diz que pode eu marco com ele a hora eu apareço aqui e ele não aparece e não me atendo de maneira alguma já daqui a pago umas 10 vezes enfim pessoal enfim as pessoas já há pessoas que não querem trabalhar outros simplesmente são uns palhaços enfim mas pronto continuando vamos regressar agora a casa e vamos ter que deixar este vídeo digamos para vamos ter que estender este vídeo para amanhã ou assim vou ver que agora vou ter que arranjar alguém que o venha a buscar e vamos lá ver o que vai acontecer por isso pessoal vamos a passar agora o próximo dia ou daqui a uns dias não sei por isso acompanhem aí até já estamos aqui alguns dias depois não foi no dia seguinte mas sim alguns dias depois e pessoal surgiram aqui umas novidades pelos vistos houve aqui uma pessoa que era um antigo colega meu que andava no estágio comigo que decidiu ficar com o carro para ele porque ele quer fazer um projeto naquilo quer fazer um swap naquilo e pôr lá o motor nem sei ao certo mas já vamos saber depois pessoal ou seja o Fiesta afinal não vai para a sucata afinal o carro não vai para a sucata mas sim vai ser aproveitado acompanhem aí que hoje é o dia que ele vai embora ele vai buscar o reboque e tudo continuem acompanhem aí o vlog vamos ver quem vai dar e vamos ver o que ele quer fazer também bem pessoal chegou a hora aqui despedimos do Fiesta já foi entregue no novo local agora este carro o novo dono do carro agora tentando fazer aqui umas coisas interessantes vamos ver se até mais tarde existe a possibilidade deste carro vir aqui ao canal já alterado com as coisas que o dono quer fazer espero que ele consiga avançar com isso se ele conseguir vai ser uma cena top por isso pessoal basicamente esta jornada foi muito curta não deu para fazer o que eu queria com este carro não deu para criar o conteúdo que eu queria com ele no entanto pronto é o que é aqui um Ford Fiesta 94 1800 diesel que me deixou ficar mal fiz 200km com ele na autoestrada a rolar direitinho até ao ponto em que ele foi-se como vocês já viram no vídeo anterior é o que é pessoal é o que é futuramente iremos comprar aqui umas cenas fixe eu quero ter futuramente um carro para andar de lado também quero também ter um carro assim para o dia a dia para poupar com o tempo as coisas vão-se fazendo e não só além disso também tem que comprar um carro como vocês sabem eu estou agora a ver a possibilidade de vender o TT por isso vendendo o TT pá é para ir buscar uma outra máquina por isso agora não se pode ser tudo uma vez mas com o tempo as coisas vão-se realizando e vamos fazendo as coisas em condições pessoal agora dámos aqui um adeus ao Fiesta obrigado pelos 200km quilometros 219 na A1 foi um quilometro excelente 3 horas e meia lá parada à espera do reboque pá é um adeus e quem sabe voltem em breve ao canal vamos lá para cá bem pessoal como eu vos disse então chegamos ao final desta jornada foi uma jornada mesmo muito curta a volta de ter esta cena porque lá está foram apenas 2 dias que consegui fazer com o carro e infelizmente deixou-me ficar mal foi uma compra muito mal feita na realidade e como foi uma compra mal feita pá pronto fiquei na merda literalmente mas pessoal em breve há de vir algo muito melhor ao canal confiem porque na realidade também comprei o carro para criar algum conteúdo ok e além de ser claro comprei o passar-me no dia a dia mas comprei também com o intuito de poder criar um conteúdo com ele já tinha algumas ideias muito loucas de fazer com aquele carro vocês nem estavam bem a ver isso é umas ideias muito fora do comum mas pronto não deu futuramente há de vir melhor ainda e agora como vocês sabem que eu volto a repetir estou então com a probabilidade de vender o TT vendendo o TT ou não não sei o que irei fazer caso venda o TT vou buscar já um outro carro que tenho em mente não é? já tenho um carro em mente para ir buscar e basicamente pá depois mais tarde irei comprar obviamente o carro para dia a dia mas pessoal então fecha-se de nada aqui deste Ford Fiesta chegou a hora de dizer adeus ao carro basicamente eu já o disse já disse adeus ao carro como os viram há pouco já não estou mais à ver do carro por isso eu espero que vocês tenham gostado eu quero que vocês me apoiem pessoal nos comentários a fixar está lá o link eu peço só que vocês se registem no site pessoal vocês perdem 30 segundos para fazer isso são 30 segundos da vossa vida só vamos lá em baixo entram nesse link registam-se no site e ajudam imenso aqui o canal é uma grande força deixem um likezinho para eu saber quem me ajudou aí assim eu sei quem me ajudou aí a registrar-se no link e pessoal mais uma vez obrigado a todos vocês estamos juntos já sabem deixar o vosso like neste vídeo comentar aí em baixo que vocês acharam sobre isto e qual é o carro que deveria comprar a seguir e também não se esqueçam de subscrever o canal que vem e grandes novidades confiem em mim que eu não vou falhar com vocês por hoje foi isto fiquem bem e aí e aí e aí